Fala galera, beleza? Gu de volta com mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu trago atualizações pra vocês sobre as mudanças na PSN do Playstation 4 e PS5. Coisas importantes que vocês devem saber. Detalhes pra vocês entenderem e que isso, de certa forma, ou melhor, muita forma, é ótimo. Isso é muito bom. Tava precisando e demorou demais, tipo isso, pra chegar. Vai falar disso, mas um monte de notícias pra ficar atualizados. Vamos ficar até o final pra saber de tudo antes. Clique em baixo no gostei pra ajudar. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações, então o YouTube não manda os nossos pra vocês, galera. Lembrando que Gift Cards, diversos jogos e também Ranguinho do iFood, tem aí até da Google Play, Playstation e Xbox, é na Rei dos Coins. E também a Play Games, que está aqui na descrição com a promo de carnaval. Com todos os últimos lançamentos, os games mais antigos do Playstation, tem tudo. Tem até esse Retro Gamer aqui, ó, que você só coloca aí no seu celular. TV e games de Play 1 pra trás, é muita coisa pra nostalgia total, tá? E é muito simples. Aí tem todos os lançamentos, o melhor custo possível. Todos os games saiu, 110, 120, só nesses custos top, até menos do que isso. Code Mez está com destaque, os mais antigos até por menos de 80, cara, vocês estão noção. E só os jogaços, vocês podem conferir, está aqui na descrição essa categoria. Além do mais, também nas promes de carnaval, está pipocando a Flix, que é a queridinha, que por um custo único, custo de um game, você vai num período de 6,12 e disparadamente escolher os games desejados e jogar. Entre os antigos aos novos lançamentos. E lembrando, ali está saindo o game no período que você está, entra também os novos. Até isso. Então, confere o link que está aqui na descrição. Tem o Zap aqui embaixo pra você tirar sua dúvida lá, caso haja mais dúvidas aperfeiçoadas, tá bom? Galera, vamos lá então, começar o vídeo, já falando aqui do destaque, né? Sony faz mudanças importantes no Playstation 4 e 5. É o seguinte, mano, quando saiu essa informação, eu trouxe um vídeo aqui na hora, né? E ficou meio sem entender como ao certo vai funcionar, até porque tinha uns detalhes que a gente ficou, pô, como que isso vai funcionar, sendo que precisa disso e aquilo ou outro. Agora, meio que explicado isso, aí eu vou comentar aqui agora. Que é o fato que a Sony vai atualizar os termos de segurança da Playstation. Cara, isso estava demorando. No longo dos anos, e até recentemente, a Sony vem sendo atacada por ataques cibernéticos, né? E com isso, a gente que está no Playstation, a gente tem nossas contas com perigo. Em perigo. E, cara, contas no videogame é algo assim que, pra muitas pessoas, muitas pessoas é um investimento muito alto. O cara, ao longo dos anos, adquiriu games, tá uma biblioteca gigante, foi um certo gasto ali dentro. Então tem que preservar como se fosse até coisa mais além do que a gente imagina. Então tem que preservar. E a nossa segurança ali é a mais importante ainda. Então a Sony, recentemente, vem tendo muitos ataques cibernéticos, vários planos aí, flamados, como a gente sabe. Então agora ela divulgou uma coisa interessante. Que é a segurança na PSN reforçada através de chaves de acesso. Eu até falei aqui no canal. E ainda ficamos sem entender direito, né? Porque o fato é, ela até divulgou no site oficial, que em breve vai implementar esse recurso. Que você vai precisar, na hora de logar, não só o seu e-mail e senha. Como a gente é bem acostumado, a gente sempre vai logar com o nosso e-mail e senha, não tem? Aí agora vai ter como você logar só com um código. Ou até mesmo com o seu e-mail e senha, mais um código fixo. Que só você sabe. Sem esse código, ninguém acessa aquilo ali. Nem aqui, nem na China. Então a segurança é bem mais reforçada. Uma das coisas que ficou muito na dúvida, até quando eu trouxe o vídeo. E respondendo ela. É que a Sony divulgou que além disso, vai ter a forma de impressão digital. Reconhecimento facial e PIN. Aí onde até eu não entendi. Como assim impressão digital? Vai fazer a leitura do nosso dedo? Na onde, né? Vai fazer o reconhecimento facial da nossa face? Da nossa cara linda? Na onde? Porque o videogame é um console de mesa. Como que vai ler nosso rosto, né? Tinha que ter uma câmera, alguma coisa. Ficou bem estranho isso, né? E pelo que deu a entender recentemente, é que esse reconhecimento facial só vai funcionar pra quem tem aquela câmera, né? E também a impressão, dá a entender, o Playstation 5. Porque o PS5 tem esse D-Pad. Esse D-Pad, ó. É, tem o D-Pad no DualSense. E esse controle é um controle que a Sony atualizando, esse controle por software, consegue implementar coisa aqui que a gente nem sabe que pode pôr. E aí, esse D-Pad pode passar a ter uma leitura do nosso dedo, um exemplo. Mas e o Play 4? Como é que vai ficar? No Play 4, simplesmente usaria o PIN. Simplesmente pra dar mais segurança. O PIN, que é o quê? O código fixo, né? Então, seria tipo isso. Se você não tem a câmera pra fazer o reconhecimento facial, usa o PIN ou o PS5, a leitura do dedo, no controle, caso seja. No PlayStation 4, como não tem isso, talvez pode ser também no controle do Play 4, teria como recurso de atualização, não sei. Poderia ter também o reconhecimento do dedo e somente o PIN. Mas, de certa forma, o PIN seria pra geral. Todo mundo poderia usar o PIN, né? E outra coisa que vale mencionar também. Não será obrigatório você colocar isso na conta, na sua conta. Tipo assim, vai ser opcional. Você pode pôr, pode não pôr. Pode deixar do jeito que tá. Mas, se você quiser reforçar, você põe. Porque, tipo assim, no entender disso daí, a gente pensou, pô, vai ser obrigatório a gente ter isso. Como que vai ler meu rosto se não tem, se eu não tenho a câmera? Como que vai ler meu dedo se, às vezes, o Play 4 não tem esse recurso, só o Play 5? Fica difícil. Ficaria limitado. Então, será opcional, caso você queira. E, no caso, eu acho que pra grande maioria vai ser o caso do PIN. Simplesmente só o PIN, né? Até então, é isso que a gente sabe, né, galera? Só reforçando pra vocês, porque muita gente ficou querendo saber mais sobre isso daí. E, cara, muito bom essas mudanças na PSN aí pro Playstation. Muito bem-vindo. Rapidamente, bora pra algumas news, pra vocês ficarem atualizados. Mano, a Sony, vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas pra quem não sabe, a Funimation vai ser encerrada. Sim, a Sony vai encerrar a Funimation, que é uma plataforma de stream, igual tem Netflix, focadas em animes. Em 2 de abril vai ser fechado, já agora no começo do ano. E vamos entender o que acontece. Membros do serviço serão transferidos pro Crunchyroll. Exemplo. Porque muitos vão pensar, pô, eu tenho a assinatura e eu vou parar de usar e vai ficar por isso? Eu pago e tal. Mas não vai ficar assim. Quem é da Funimation vai ser jogado pra Crunchyroll. Com certeza os conteúdos da Funimation que não tá na Crunchyroll vai ser... Quer dizer, os que tão na Funimation que não tão na Crunchyroll vai passar pra Crunchyroll, entendeu? Porque não vai existir mais a Funimation. Então, de certa forma, vai dar na mesma pra melhor. Vai estar tudo em uma só. Tudo na Crunchyroll. Então vai ficar melhor. Uma só com tudo. Simplesmente. E você que já é Funimation vai ter a Crunchyroll e a Funimation tudo junto ali e misturado. Então, bem interessante. Foda que vai fechar, mas não vai interferir. Porque como eu falei, vai ser transferido as coisas, né? 2 de abril encerra e vai ser tudo pra lá. E você vai usar. Então, quem é fã da plataforma, quem gosta muito de anime, com certeza deve utilizar, né? Então, deixando o lembrete pra vocês. Outra notícia que também talvez vai desagradar muitos. Que é fã principalmente da franquia da Capcom. Que é o Dino Crisis. Cara, marcou uma época maravilhosa lá no Playstation 1, né? Muita gente gosta de Dino Crisis, né, mano? E de uns tempos vem surgindo a informação que Dino Crisis teríamos um remake, né? E a Capcom vem focada nesses remakes. E dá certo. Ainda mais com um desses jogos grandiosos lá do Playstation 1. E cara, o Dino Crisis parece que vai ficar só na memória mesmo e no sonho. Esse remake aí pra NESGene. Por que a Capcom pode ter abandonado o projeto? Por trabalhar em Exo Primal, né? Que veio aí. E foi por causa disso que Dino Crisis não foi pra frente com esse jogo novo, né? Fontes indica que algo em algum momento do classe da Capcom estava sendo discutido nos bastidores. A série de terror e ação da Playstation teria sido deixada de lado tempos depois do lançamento do shooter Exo Primal. As informações inclusive foram divulgadas pelo insider Jeff Grubb, que é um dos maiores saídos da indústria. E também sugeriu outros pontos de vista. No episódio mais recente do Game Mass, ele comentou que a aclamada saga da sobrevivência contra dinossauros pode ter tornado o gás de 2023. Além disso, Grubb dá esperanças para os fãs que acreditam em um retorno de Dino Crisis. Como supostamente um game que está ainda em discursão nos bastidores e que de momento não está em desenvolvimento. Esteve em ideias pra começar, mas não entrou em prática porque teve o Exo Primal. Ou seja, Exo Primal atrapalhou a ideia de Dino Crisis, porque eles focaram em Exo Primal e deixou o Dino Crisis de escanteio. Não que não teremos lá no futuro, mas teremos. Mas não vai ser cedo, poderia ser antes, é isso que quer dizer, entendeu? Então, se você é fã de Dino Crisis e vai ocorrer, vamos ter que esperar, bem esperado mesmo, simplesmente isso. Grandioso jogo promissor, aguardadíssimo também. Mostrado no último evento da Sony, o primeiro do ano, que é o State of Play. Tivemos informação que é o game do Kojima, que é o Death Stranding 2. O Kojima, ele postou uma foto que mostrou ele jogando o jogo. Ou seja, e além de só não ser ele jogando, como, claro, ele sempre jogou ali no desenvolvimento, que ele é dono do game, né, Death Stranding 2. Ele explica uma fase de testes. Isso que é interessante, meus amigos. Uma fase de teste que chegará logo mais pra todos testar. O lendário produtor japonês revelou que está em momento de testar no Playstation para alguns ajustes do game, né. O jogo que sai só em 2025, mas está jogado no PS5, segundo ele. Claro, ainda é uma build inicial, com diversos ajustes pra ser feitos ainda, mas o criador do game, o Hideo Kojima, publicou nas notícias da foto que vocês viram, testando o game. A postagem é até engraçada, porque o desenvolvedor disse que ele é o... Que este é um momento que dá instruções detalhadas, sobre algumas poucas coisinhas sobre o jogo. E ele diz, joguei pela manhã, e essa é a fase onde estou em inscrições detalhadas, sobre controle, jogabilidade, direção, história, personagem, cenário, efeito, tudo isso ele explica. E continua. E provavelmente um teste pra galera em breve vai ser disponibilizado. Deu a entender isso também, né, no que ele falou no post. Então, vamos esperar. O jogo sai em 2025, mas talvez esse ano a gente tenha um teste pra jogar o jogo aí. Uma versão antecipada, uma fase inicial, uma demonstração, sei lá o que seja. Eu não sou muito fã de Death Stranding, né, cara? É um jogo grandioso, AAA, maravilhoso, assim, graficamente e tal. Mas é muito TED, eu não curto jogo TED. Mas enfim, gosto é gosto. E galera, no mais foi isso, trazendo essas informações e essas notícias. Comenta aqui embaixo o nome de vocês e até o próximo vídeo. Tamo junto, falou e até o próximo.